E aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom? Bem, hoje eu estou aqui para contar uma novidade para vocês, tá? A Polo Trailer, vocês sabem que é uma empresa que busca a qualidade dos seus produtos e ao longo desses 6 anos, né, ela já fabricou mais de 150 trailers que temos rodando pelo Brasil e a gente viu a oportunidade agora de fazer uma parceria com uma grande fabricante de chassi mundial que é a Alco, certo? A Alco hoje, ela representa grande parte do mercado mundial no que a gente pode falar em fabricação de chassi, certo? Então a gente buscamos essa parceria com essa empresa para agregar mais qualidade ainda ao nosso produto aos trailers da Polo. Com isso, quem vai ganhar mais ainda é o cliente, né? A Alco é um produto que tem uma grande qualidade, mais segurança, ou seja, depois eu vou apresentar a vocês o Ardo aqui que ele vai falar um pouquinho sobre os produtos da Alco, né, o que eles têm de vantagem e mostrar um pouquinho o que isso vai agregar para os nossos trailers aí. Então seria essa a grande novidade que eu queria contar para vocês aí. Bem, agora eu vou deixar para você a palavra um pouquinho para falar sobre o que é que a Alco vai trazer para a Polo Trailer e o que a gente está montando nessa parceria aí. Bom, nós ficamos muito felizes também em poder estar participando desse crescimento da Polo Trailer no mercado nacional. Como o Alisson já tinha falado, a Alco é um fabricante de chassis, eixos, suspensão, sistemas de freio. Há mais de 80 anos nesse mercado, né, lá fora líder mundial e aqui no Brasil estamos seguindo os mesmos passos, né? Estamos muito felizes, muito satisfeitos em termos agora a Polo também como nosso parceiro aqui no Brasil. Alco traz uma série de inovações, uma série de vantagens para os usuários de trailer. São várias entre elas, né, uma seria o sistema de freio, que ele permite, por exemplo, dar a marcha ré sem ter que travar o sistema de freio. Ou seja, ele tem um sistema de desbloqueio, que esse desbloqueio ele funciona diretamente no freio. Ou seja, quando nós damos a marcha ré, a roda automaticamente se desbloqueia. Então, uma grande vantagem, né, o cliente não precisa sair do carro para travar o sistema, ou quando ele for andar para frente novamente, ele não precisa destravar. Então, uma comunidade. Outro sistema de segurança é, obviamente, a alavanca de freio de mão, que também permite, né, quando o trailer estiver estacionado, ele está 100% travado. Então, é mais uma comandidade. E, obviamente, desde a trava de engate também, que tem um sistema de travamento automático. Ou seja, a hora que a esfera atingir o interior da parte interna, ela já trava automaticamente. Então, são algumas das vantagens do sistema de freio. Fora o chassi em geral. Um chassi, que depois nós vamos mostrar um pouco mais na fábrica, é um chassi muito mais leve, mais resistente. Ou seja, são trailers mais leves, menos carga para se puxar. São várias vantagens. Menos consumo de combustível, etc. São, basicamente, são essas as vantagens. Esperamos aí, em breve, estar equipando todos os trailers da Apollo Trailer. Com mais segurança, com mais conforto, mais praticidade para todos, desde a montagem até o usuário. Pessoal, a gente está aqui em Atibaia, São Paulo. Onde fica o centro de distribuição e fabricação também da Alco. Vou falar um pouquinho dos chassis que estão vindo para a Apollo Trailer. Depois eu vou mostrar já a imagem dos primeiros trailers que estão saindo com o chassi da Alco. A grande vantagem desse chassi, eles são feitos em um projeto na Alemanha. Eles vêm diretamente da Alemanha para a Apollo Trailer. Eles são um projeto feito com exclusividade para os trailers da Apollo. Não é nada de adaptação. Ou seja, toda a montagem dele, a parte inferior, a carga do suporte do eixo, tudo isso já é feito de acordo com o projeto da nossa necessidade. Então, existe aqui uma parceria, uma comunicação entre a área da engenharia da Apollo Trailer com a área da engenharia da Alemanha, da Alco. Onde esse projeto é feito em conjunto, em parceria. Esses chassis são produzidos lá na Alemanha e vêm aqui para o Brasil, para a central de distribuição da Alco aqui no Brasil e são mandados para a Apollo Trailer. Então, cada tamanho do trailer da Apollo vai ter um chassi que é feito exclusivamente para aquele trailer. Ou seja, não é nada de adaptação. São feitos projetos exclusivos. Então, essa é a grande vantagem dessa mudança desse chassi da Alco. Eu vou mostrar para vocês algumas peças aqui da vantagem que tem esse chassi. Ele tem uma grande resistência, ele dá um peso muito menor, porque ele tem esses alívios de tensões, tá? É um chassi que ele é feito todo engalvanizado, num aço específico mesmo para ter uma grande resistência, né? E ele é todo conformado numa máquina, num equipamento, feito especificamente para aquela necessidade que ele vai atender no trailer, né? Ou seja, para cada carga, para cada tamanho de trailer. Ou seja, ele vai ser bem específico mesmo, tá? Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês um pouquinho é sobre os eixos da Alco. Vamos dar uma olhada? A Alco, pessoal, ela tem um rigoroso controle no processo de fabricação dos seus eixos. Isso traz muita vantagem para o cliente. Ele tem um sistema de suspensão independente, tá? Que ele vai trabalhar cada roda de forma independente. Ele tem um sistema de freio muito eficiente, tá? Que ele realmente trava. Inclusive, se houver um desengate do trailer com o carro, ele tem um cabo de segurança que vai puxar e vai travar o trailer. Todo o sistema dele, de rolamento dele, dentro é blindado. Ou seja, a manutenção é muito baixa desses eixos, né? E como ele é feito especialmente para o trailer da Apollo, conforme a carga e a necessidade que ele tem, ele tem um funcionamento muito maior, uma eficiência muito maior, principalmente para nossas estradas brasileiras, né? Então, cada processo de fabricação dele aqui é controlado. A carga que ele vai receber em cada lado, é o eixo, como é que ele vai se comportar. Isso tudo é pensado, é calculado, né? E isso vai só trazer vantagem para o cliente. Um produto com maior qualidade, né? Nos nossos trailers que vai ter uma suspensão muito mais eficiente, um sistema de freio muito mais eficiente, né? É álcool. Álcool é usado mundialmente, a gente sabe da qualidade do produto que tem. Álcool é usado mundialmente, né? Eu vou deixar agora para vocês algumas imagens aí dos trailers, os primeiros trailers que estão saindo com o chassi da Álcool, para vocês verem como é que está ficando, tá certo? Aguardo vocês aí, uma visita até a fábrica, que vocês podem conhecer aqui, a gente tem no nosso showroom, um sistema da Álcool onde faz a demonstração do freio, inclusive da suspensão, como é que é. Convido vocês a vir conhecer aqui na Polo Traylor. Bem pessoal, a gente está aqui na Polo Traylor e eu vou mostrar para vocês aqui, as primeiras unidades de chassi da Álcool que estão chegando da Alemanha, tá? Essas são as primeiras unidades que estão sendo fabricadas, os Apolos 3000 são os primeiros trailers a ser montados com esse chassi. Bem, como eu contei para vocês e tudo mais dessa parceria que está entre a Polo Traylor e a Álcool, quem vai ganhar mesmo, quem tem a ganhar os clientes com um trailer com maior qualidade ainda. Então, para você que tem dúvidas, pode entrar em contato com o nosso app, ou acessar nosso site, liga para a gente, que a gente sempre vai estar trazendo as melhores novidades aí para vocês. E não deixe de vir aqui conhecer a Polo Traylor, conhecer nossa fábrica, linha de montagem, para ver como é que é fabricado os trailers, como é que a gente tem todo esse processo para realizar esses sonhos dos clientes aí, que é ter os trailers da Polo, tá certo? Um abraço a vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho